Pink Pong Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A Família Tubarão de Ladrões é assim! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Para daí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladrão Ladrão por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Pink Pong! Pink Pong! Ah! Pink Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Pink Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão ladrão de cauda listrada! Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada! Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Bebê tubarão! Tubarão, tudo-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão Mamãe tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão 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 Vovó, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó, tubarão 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 Vovó, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou, vovô vai Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Bebê? Sim? Bebê sim Bebê? Tem? Bebê? Tem? Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Tubarões? Oh não, não! Dançarino? Oh sim, sim! Assustador! Oh não, não, não! Agitando! Oh sim, estamos sim! Foge e foge Foge, foge, foge São os insalvos Sous insalvos É o fim É o fim De novo, de novo É o fim É o fim É o fim! Ah, sim! Uau, eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome! Eu deveria ir pra casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão? De calda amarela! Você já viu um tubarão? De calda amarela! Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hmm... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! O bebê tubarão se escondeu! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duru-duru-duru, com sabão, duru-duru-duru, bem limpinhas, duru-duru-duru, lave as mãos! Uau! Hahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu o tubarão De cauda amarela Você já viu o tubarão De cauda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo! Você está com muita sujeira no corpo também! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão! Você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah! Eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah! Aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho, com sabão, tudo limpinho, tomar banho! Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É! Me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó, o bebê tubarão está aqui! Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Ah! Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes, tru-tru-tru-tru! Com a escova, tru-tru-tru-tru! Escova, escova, tru-tru-tru-tru! Escove os dentes! Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Hehe! Sério? Ah! É tão refrescante! Hahaha! Lave as mãos, tru-tru-tru-tru! Com sabão, tru-tru-tru! Bem limpinhas, tru-tru-tru-tru! Lave as mãos! Lave o rosto, tru-tru-tru-tru! Com sabão, tru-tru-tru-tru! Bem limpinho, tru-tru-tru-tru! Lave o rosto! Vamos tomar banho, tru-tru-tru-tru! Com sabão, tru-tru-tru-tru! Bem limpinho, tru-tru-tru-tru! Vamos tomar banho! Escove os dentes, tru-tru-tru-tru! Com a escova, tru-tru-tru-tru! Escova, escova, tru-tru-tru-tru! Escove os dentes! Uau! Estou tão brilhante e limpo! Hehe! Hehe! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Hehe! Hehe! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, malhe o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo! Bolha, bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Hahaha! Enxágue o corpo, enxágue o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar! Molha, molha, molha! Dois, lavar! Lava, lava, lava! Três, enxaguar! Enxágue, enxágue, enxágue! Ah! Achim! Não esqueça de enxáguar o rosto! Banho, banho, é tão bom! Bebê, tubarão! 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 Mamãe, tubarão! Tubarão! Papai, tubarão! Mamãe, tubarão! Vou por tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim É o fim É o fim Bebê machadinho Badanananás Mamãe Macaquinha Badanananás Bananas Badananás Papai Vovó Macaquinho Banananá Macaquinho BANANANANAS, MACAQUINHO, BANANANANAS, BANANANAS Fofoo, macaquinho, BANANANANAS, Macaquinho, BANANANANAS, BANANANAS Sem mais BANANANANANAS, sem mais BANANANANANANAS Sem mais BANANANANANAS, BANANANAS Vou comer BANANANANANAS, vou comer BANANANANANANAS É o fim, banananananas É o fim, banananananas É o fim, banananananas Bananas Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje Vamos seguir Pinkfong até o mar Amigos, nos ajudem! É a vovó e o vovô Tubarão O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão O papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo Por favor, salve a nossa família Essa não! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali! De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong Era um flamingo Desculpa Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha Era uma elefanta rosa Cadê a mamãe Tubarão? Encontrei a mamãe Tubarão Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão Obrigada por me encontrar Acho que o papai Tubarão está por aqui Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? O papai Tubarão deve estar aqui por perto Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos Agora podem me ajudar a descer da árvore Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Eu te ajudo Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões Duduru, duduru, aqui estão Duduru, duduru, aqui estão Uau! Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê Tubarão! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Eu vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê Tubarão! Tubarão! Aqui está! Aqui está! Uau! Mamãe Tubarão, Papai Tubarão e Bebê Tubarão! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong! Amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Ai, eu tô... Eu tô... Eu tô... Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala mu Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala mu Dessa vez, bem alto! Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala mu Mu Agora, pata a palma! Vaca, Vaca Tem um cabeção e uma longa Lola, Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauga Lola, fala mu Agora, pata os pés! Vaca Lola, Vaca Lola, Vaca Lola Fala Muuu Muuu Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam Muuu Muuu Todos os patinhos estão no lago pra nadar Patinho mais novinho não quer nadar Mamãe pata ficou brava com o patinho Patinho mais novinho chorou com o qua Qua, 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 qua Os patinhos na água mexem, mexem, mexem Eles falam um pro outro Essa água me causa risos Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Todos os patinhos estão no lago pra nadar Patinho mais novinho não quer nadar Mamãe pata ficou brava com o patinho Patinho mais novinho chorou com o qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Todos os patinhos saíram pra comer Patinho mais novinho não quer ir não Mamãe, papá, ficou brava com o patinho Patinho mais novinho chorou com o quá Quá, 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 quá Os patinhos na água, isso tá gostoso Eles falam um pro outro, não tem mais gostoso Os patinhos na água, isso tá gostoso Eles falam um pro outro, não tem mais gostoso Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Oi amigos, aonde o Pinkfong foi brincar hoje? Bem-vindo, Pinkfong! Ao refúgio de animais marinhos! Um lugar pros animais marinhos feridos ou que estão perdidos! Espera! Cuidado, pessoal! Ah! Me desculpe se eu assustei alguém! Eu só queria brincar! Querem brincar de esconde-esconde comigo? Meus pais e eu vamos nos esconder! Venham nos encontrar! Era um bebê tubarão cinza fofo! Esconde-esconde! Parece divertido, Pinkfong! Amigos, por que não brincam de esconde-esconde com um bebê tubarão cinza? Isso parece ótimo! Vamos nos sair bem? Nós te ajudaremos! Junto com a mamãe tubarão, vamos achar a mamãe tubarão de cauda cinza! Você já viu um tubarão de cauda cinza? Você já viu um tubarão de cauda cinza? Ah! Ah! Alguém mexeu lá em cima! Será que é a mamãe tubarão cinza? Ei! Quem puxou a minha cauda? Ah! Perdão, crocodilo! Não sabíamos que era você! Ah! Tem uma cauda cinza se mexendo ali! Será que é a mamãe tubarão cinza? Estão certos! Sou eu, a mamãe tubarão cinza! Bom trabalho, amigos! Dessa vez, vamos achar o papai tubarão cinza! Certo! Amigos, vamos achar o papai tubarão cinza! Junto com o nosso papai tubarão, vamos achar o papai tubarão de cauda cinza! Você já viu um tubarão de cauda cinza? Você já viu um tubarão de cauda cinza? É uma cauda cinza! É o papai tubarão cinza? Ah! Eu tava tentando dormir, ah! Tu-tu-barão! Ah! Não queríamos te assustar! É uma cauda cinza! É o papai tubarão? Estão certos, amigos! Eu sou o papai tubarão cinza! Obrigado por me encontrarem! Mamãe, papai, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Tubarão de cauda cinza. Você já viu um tubarão de cauda cinza? Amigos, tem duas caudas aqui. Qual vocês acham que é o bebê tubarão cinza? Essa aqui? Vamos chamar o bebê tubarão cinza. Bebê tubarão, você está aí? Ah, olá, crianças. Venham para minha caverna de baleia orca. Tenho muitos brinquedos e guloseimas. Ah, não! Não seguimos adultos estranhos! O quê? Só venham comigo. Essa não! Vamos chamar os nossos adultos. Socorro! Socorro! O que pensa que está fazendo? Afaste-se de uma vez! Ah, desculpem! Muito obrigado por nos ajudarem. Obrigado, Ping-Pong e amigos, por chamarem os nossos adultos. Mas que baleia orca malvada, crianças! Vocês nunca devem seguir um adulto estranho. Sim! Teremos cuidado a partir de agora. Bebê tubarão tudurutu, tudurutu, tubarão tudurutu, aqui está, tudurutu, aqui está. Uau! Mamãe Tubarão Cinza, Papai Tubarão Cinza e Bebê Tubarão Cinza Nós achamos a família Tubarão Cinza Bom trabalho, pessoal! Isso foi muito divertido! Vamos brincar de esconde-esconde juntos na próxima vez! Até a próxima! Tchau! Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Saus e savos É o fim É o fim! Ahn? Primos tubarões Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Ah! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim Beber tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe tubarão, o papai tubarão e o bebê tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico pra eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe tubarão juntos? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia! Não, tudo bem Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa, obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos! Mas, mamãe tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe tubarão! Bem limpinho, du-du-du-du-du, lave as mãos! Uau! Vamos procurar o papai tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão Eu sou a mamãe baleia azul Ah, desculpa, mamãe baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos! Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão! Bem limpinho Du-du-du-du-du-du, lave as mãos Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão Você já viu um tubarão? De cauda amarela Você já viu um tubarão? De cauda amarela Ah, é claro que o Brooklyn está aqui Quack, quack! Pink Fong! A minha barriga está doendo Ui, conversamos depois Quack, quack! Hum, cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão O bebê tubarão tem dentes afiados Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão! Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo! Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos! Eu estou bem limpinho! Vamos pra casa agora! Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão! Bem limpinho, juro 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 Lave as mãos! Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão Todos lavaram as mãos Uau! Que limpinhos! Pink Fong! Amigos, graças a vocês conseguimos sair do banheiro Obrigado, Pink Fong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro Não se segure Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Hã? Pink Fong não parece muito bem O que foi, Pink Fong? É hora do cocô! Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pumzinho Pum, pum, pum Balança lá vem ele Já saiu Força, força E agora? Força, força Um, dois, três, quatro Força Plop, Plop, consegui Muito melhor Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pumzinho Pum, pum, pum Balança lá vem ele Já saiu Força, força E agora? Força, força Um, dois, três, quatro Força Plop, Plop, consegui Muito melhor Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Ha, ha, ha Sim, eu consegui Bebeken Bebê tubarão Mamãe tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sãos e salvos É o fim Bem-vindos à Fazenda do Pinkfone Você sabe quem mora aqui? Vamos, venha ver! Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O cavalo mora aqui O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? A vaca mora aqui A vaca diz O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O porco mora aqui O porco diz Oi, 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 oi A vaca diz Mun, oi, oi A vaca diz A vaca diz Mun, oi, oi Adivinhe quem mora aqui na fazenda? A galinha mora aqui A galinha diz Co-co-co, o cão diz Au-au-au, o perco diz A vaca diz Mumu-mu, o cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O pato mora aqui O pato diz Co-co-co, a galinha diz Co-co-co, o cão diz Au-au-au, o porco diz Ui-ui-ui, a vaca diz Mu-mu-mu, o cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O pato diz Co-co-co, a galinha diz Co-co-co, o cão diz Au au au, o porco diz Oi noi noi, a vaca diz Mumu, o cavalo diz Hi 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 Mais uma vez! Oi, poi, pingou! O pato diz, o apóquio, a galinha diz Có, cocó, o cão diz Au au au, o porco diz Oi noi noi, a vaca diz Mumu, o cavalo diz Hi 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 Tchau, tchau Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foz e foz 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 Tudo é o fim Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube